Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Eu sou o Roberto Tacani. Esse canal nós criamos para tentar passar para vocês orientações um pouquinho mais técnicas, numa linguagem um pouco mais simples. E o canal também tem o objetivo de auxiliar as entidades que muito precisam da nossa ajuda. Então, hoje eu dedico o vídeo para o lar Três Irmãs. Ajude você também. E peço a sua ajuda também com o canal, tá certo? Se vocês puderem clicar no joinha, tá? Inscrever-se vai estar ajudando muito o nosso canal. O assunto de hoje é sobre o branqueamento na superfície do vaso, do substrato. O que é isso? É fungo? Pode ser prejudicial? Esse branqueamento parece que alguém pegou a tinta spray e pulverizou em cima do substrato, né? É como se alguém tivesse pintado dessa forma o substrato, né? Do vaso. Mas também pode aparecer nos vasos de cerâmica, tá? Nos vasos de cerâmica, ela fica contornando essa, entre aspas, pintura branca, tá? Ao redor do vaso. Professor, são fungos? São bactérias? Isso pode prejudicar as plantas? Como é que eu faço para eliminar isso aí? Não são nem fungos, nem bactérias, né? Isso aí, na verdade, é a cristalização de sais, tá? Então, quando o vaso vai secando, quando o substrato vai secando, vai tendo essa cristalização dos sais que normalmente vem com o adubo que você aplica, né? Só lembrar que esses cristais nada mais são do que os adubos, né? Na forma, então, de minerais. Esses cristais, na grande maioria, são sais de sódio e potássio, tá certo? Então, são uma quantidade elevada desses sais que acabam, na verdade, cristalizando na superfície do substrato. Isso indica alta concentração de adubo no sistema, vaso, substrato, planta e água, ok? Significa que, de alguma forma, está, sim, prejudicando a planta pelo excesso de sal e, com isso, a salinização do seu substrato e do ambiente em que a planta se encontra. Aproveito esse intervalinho aqui para apresentar o meu livro, né? O meu e de mais dois autores, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas. Esse livrinho aqui, em dez capítulos, tá? A gente colocou todo o sistema de cultivo, tá? E olha só que interessante, tem um capítulo de identificação das plantas. Essa situação não é boa e ocorre principalmente por duas condições que você esteja fazendo aí, né? Então, é o adubo em excesso e, segundo, é o tipo do adubo que você está colocando. São adubos salinos ou não são salinos? A gente vai comentar um pouquinho aqui, né? Dos adubos também, né? Mas, já lembrando que não é porque o seu adubo é orgânico, ela não vai salinizar, tá certo? Então, você tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Se vocês puderem, dê uma olhada, né? Nos meus vídeos, eu vou deixar aqui no link, tá certo? Sobre os adubos. Eu falo individualmente, tanto dos adubos químicos, como os adubos orgânicos. Por isso, pode prejudicar a planta? Sim, com certeza, né? Em uma situação de menor umidade, aí piora mais ainda, porque você concentra mais o sais no seu substrato e a planta vai perder a água. As raízes não vão estar absorvendo. As raízes vão estar perdendo a água para esse meio salino. Então, o que pode acontecer é que essas plantas murchem nas horas mais quentes. Isso pode estar acontecendo se o seu vaso tiver essas características desse embranquiçamento. Tem que tomar cuidado com relação a isso. Professor, e o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Quais são os procedimentos para melhorar essa situação? Primeiro, seria parar de adubar. Se a planta, se o sistema já está mostrando que tem cristais, e a planta não está absorvendo, é porque já tem excesso os nutrientes. Então, tem que ser paralisado a adubação em primeiro momento. Em segundo, eu acho que tem que ser revisto o adubo que você está utilizando. Vale ressaltar, eu já falei isso, que não é porque é orgânico, ela não pode salinizar. Ela pode salinizar sim, tá certo? Então, teria que rever qual tipo de adubo, mesmo os adubos orgânicos, que são de baixa salinidade, se você estiver aplicando em uma quantidade muito acima do necessário, você também vai estar salinizando esse vaso. O que a gente fala para o humano serve também para as plantas. Um é bom, dois é muito bom, três é demais. Então, a quantidade que você aplica tem que ser visto, tem que ser revisto para não ter esse tipo de situação. Lembrando também que cada espécie tem uma exigência diferente. Eu tenho certeza que quem gosta de plantas, quem cuida do jardim, deve ter várias espécies diferentes. Não estou certo? Então, você tem que conhecer cada planta. Uma dica que eu dou, plantas que crescem muito lentamente, como são os casos de orquídeas, algumas suculentas, cactáceas, a exigência de nutrientes dessas espécies é bem baixinha. Então, você não precisa ficar adubando torto a direito, está certo? É uma adubação a cada um, dois meses, em uma quantidade bem baixinha, está certo? E plantas que crescem muito rápido, esse sim, você pode adubar em uma frequência um pouquinho maior, mas sempre tomando cuidado com a quantidade e a qualidade do adubo que você esteja aplicando. Sugiro aqui que vocês assistam os vídeos intitulados Você Conhece Realmente Essa Planta? Porque lá eu falo detalhadamente de cada espécie. Eu já falei da orquídea, já falei da flor de maio, já falei do asplênio. Assista esses vídeos também que vocês vão entender o que eu estou dizendo aqui, tá bom? Quando eu vejo uma planta murcha e eu vejo o substrato, principalmente na ponta do substrato, na superfície do substrato, os cristais, pode ter certeza que é excesso de adubo, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Perguntas como esse é muito importante. A gente que trabalha no dia a dia com essas situações, já é praticamente comum para a gente e a gente acaba achando que todo mundo sabe disso, né? Então, seria interessante que vocês mandassem as sugestões e perguntas, porque assim eu tenho noção do que você está precisando em termos de conhecimento, né? Tá certo? Pessoal, eu peço a sua ajuda também para o lar, três irmãs. Essa entidade acolhe velhinhos e velhinhas abandonados nas ruas de Fortaleza. Então, o pessoal acolhe, dá o lar, né? A alimentação, trabalho psicológico. É uma entidade, uma função muito bonita. A gente tem que ajudar, tá? Ajude você também, tá bom? Peço a sua ajuda também para o nosso canal, né? Então, se vocês puderem clicar no joinha, tá? No inscrever-se, tá? E compartilhar esse vídeo com seus amigos, suas amigas, tá bom? Então, a gente agradece muito e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau.